No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um gráfico de fluxo no Python. Esse tipo de gráfico é conhecido como diagrama de Sank. Dessa vez eu vou começar importando o Graph Objects como Geo. Para fazer o diagrama é preciso criar uma figura como o Graph Objects e depois informar que o dado contido na figura é o diagrama de Sank. Como você pode ver, eu chamei essa figura de Fick. O primeiro argumento que eu vou adicionar é um dicionário com as informações dos nós. Eu vou começar com o rótulo. Ah, só para você saber, eu vou estar replicando um meme famoso sobre a vida amorosa de um engenheiro. Por isso, os quatro primeiros nós serão os lugares onde os engenheiros conhecem outras pessoas. No Tinder, em alguma chupada, através de algum amigo ou em algum outro evento da universidade. O nó 4 irá representar todas as garotas encontradas. Para começar, eu vou determinar que todos os nós devem ser vermelhos. O segundo argumento é um dicionário sobre as conexões entre os nós, ou seja, os links. Eu vou criar uma lista chamada Source com os nós iniciais dos links e outra chamada Target com os nós finais. Também vou criar uma lista com os valores correspondentes das linhas. No caso, a linha 04 tem o valor de 25, ou seja, o engenheiro Delmet encontrou 25 garotas através do Tinder. Digitando fig.show, o Jupyter vai plotar esse primeiro link. Uma coisa que podemos fazer é dar uma cor para cada nó. Então, dentro de Node, eu vou substituir o Red por uma lista com as cores dos nós. Para diferenciar do que eu vinha fazendo nos vídeos anteriores, desta vez eu vou usar o código RGB. Eu também vou adicionar uma cor para o primeiro link, que vai ter a mesma cor do nó 0. Caso eu tenha mais nós do que cores disponíveis, o plot vai pintar de preto todo o restante. Por exemplo, nesse caso eu só tenho duas cores para os nós 0 e 1. Por isso, o nó 4 ainda não tem uma cor e está pintado de preto. Como eu tenho 5 nós, eu vou precisar adicionar 5 cores à lista. Agora eu vou adicionar os links da primeira camada da rede. Eu tenho os links 0, 4, 1, 4, 2, 4 e 3, 4, com valores 25, 2, 1 e 3, respectivamente. Eu vou atualizar a cor desses links. Beleza, a primeira camada do gráfico foi criada. O próximo passo é adicionar o que aconteceu com as 31 garotas encontradas. Ou seja, eu vou adicionar as linhas que começam no nó 4. Por exemplo, 4, 5 tem o valor de 21. Como eu ainda não tenho o rótulo do nó 5, eu preciso especificar que esse nó são as mulheres que deram o perdido no engenheiro. Ah, eu também preciso adicionar a cor do nó 5 e do link 4, 5. Agora eu vou adicionar os nós que faltam e as suas respectivas cores. Também vou acrescentar os links e suas cores. Rodando o código, o Júpiter já gera um diagrama, mas ainda precisamos melhorar a sua aparência. Podemos arrastar os nós para desembolar a parte final do diagrama. Dentro do dicionário dos nós, podemos adicionar um espaçamento de 40 entre os nós. Também podemos alterar a espessura dos nós para 15. Podemos adicionar um título ao diagrama, no caso, Vida Amorosa de um Engenheiro. E, ah, eu também posso atualizar o tamanho da fonte para 15. Para terminar, eu vou tirar o número que eu tinha colocado nos rótulos. E voilá, nosso primeiro diagrama de Sank está pronto. Ah, mas espera aí, não vai embora ainda não. Eu separei outros tutoriais que podem ser do seu interesse. Eu vou ficar te esperando lá, no próximo vídeo. E, ah, eu vou ficar te esperando lá, no próximo vídeo.